É óbvio que uma lei tenta congregar os interesses de várias entidades, de vários atores, e nesse caso os atores do Sistema Regional de Inovação estavam presentes. A Firjan defendendo o interesse das indústrias, o Sebrae defendendo o interesse das empresas em pequeno porte, as universidades, por sua vez, defendendo o interesse da classe acadêmica, da classe de pesquisa do Rio de Janeiro, e foi muito importante participar do fórum porque ele permitia isso. Todo mês nós nos reuníamos, discutíamos sobre a lei de inovação do Rio de Janeiro, já existia uma lei de inovação nacional, porém ela não tinha um espelho sobre o nosso Estado. Os professores, pesquisadores de universidades estaduais, eles não tinham a mesma mobilidade, a mesma atuação dentro da inovação das empresas que permitiam a lei nacional. Então, foi ótimo. A gente teve contato ali com os vários representantes dessas outras entidades, fizemos um pré-texto da lei, isso foi discutido várias vezes, foi dado a cada um o tempo necessário e suficiente para se posicionar. E quando a gente levou a alerje no final do ano, em dezembro de 2008, quando a gente chegou ao contexto final e submeteu para apreciação pública, na própria alerje que foi discutida a lei, era realmente um exercício de 4, 8, 16, 20 e tantas mãos. Foi muito prazeroso para a gente, foi muito interessante você ver dentro do fórum da alerje a democracia, ou a questão de legislação realmente acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.